Música Muito bom dia, está com o Observador no Direto ao Assunto de hoje. Recebemos agora a atual Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta. Bom dia, muito obrigada por estar nas manhãs 360. Bom dia, muito obrigada eu pelo vosso convite. Vai reformar-se dos cargos políticos, mas não da política. O que é que tem pensado para os próximos anos? Para já, a coisa mais importante é que, depois da Lei de Bases da Habitação ter sido aprovada no Parlamento, é preciso pô-la em prática no país todo e não apenas no Diário da República. Começa desde já pela necessidade de olhar para a área metropolitana de Lisboa, acabam mesmo de dar uma notícia hoje no Jornal Público sobre a taxa de esforço das famílias, que é brutal, brutal, quer para compra, quer para arrendamento. Para arrendamento ainda é pior, não há arrendamento. Portanto, isto é um estado de crise. É uma crise, porque a habitação é um direito fundamental. Portanto, não é possível termos a área metropolitana com a capital do país nesta crise. precisamos lançar um programa metropolitano para a habitação, já fiz esse desafio ao Fernando Medina e à vereadora Paula Marques, estar reunida com um dos membros da equipa do João Seixas, o Gonçalo Antunes, que é especialista em problemas de habitação, a ver se a Universidade apresenta uma proposta ao Presidente do Conselho Metropolitano para se fazer um trabalho, tem que se fazer rapidamente, baseado nestes levantamentos e nesta análise fina do que é que se passa em todas as freguesias, porque precisamos de fazer isto com urgência. Nós não podemos ter um país em que uma parte da população não tem problemas de habitação, porque tem casa própria e está sossegada, mas outra parte da população está a passar angústias muito grandes e, portanto, não é possível. Mas não era mais fácil fazer isso dentro dos órgãos camarários do que fora deles? Não, os órgãos camarários têm uma escala puramente municipal, portanto, eu dentro do município de Lisboa, Presidente da Assembleia Municipal, tenho alguma influência, mas é uma influência apenas de descrutínio, de fiscalização. A Assembleia Municipal não tem poder de apresentar, portanto, gerir. Quem gera o município é a vereação. Então acha que pode ter mais influência fora? Posso, porque posso falar de fora para dentro, quer dizer, em Portugal é preciso sempre falar de fora para dentro, porque as pessoas que estão ao nosso lado nunca são as pessoas que a gente quer ouvir e, portanto, preciso de ir a todo o país, tenho convites para ir ao Porto, onde o problema também se põe, para ir à Madeira, ao Funchal, onde o problema também se põe, portanto, preciso de ter uma certa liberdade de ação. Eu acho que as pessoas conhecem muito mal o funcionamento das Assembleias Municipais. A única Assembleia Municipal que funciona, desculpem-me, isto é, elegeu em boca própria, não é grande ideia, mas a única que funciona é a Lisboa, que escrutina efetivamente o município. As Assembleias Municipais reúnem cinco vezes por ano, nós reunimos todas as semanas. Não fazem, não ouvem a população, não fazem debates públicos, não promovem audições e, portanto, isto dá-me trabalho e quem está a presidir nem sequer pode intervir. Eu não sei se sabem disto, quem está a presidir não pode falar. E, portanto, é uma situação... E, portanto, perde esse poder de intervenção. Perde-se, porque, evidentemente, posso tentar, por portas-traversas, sinalizar junto deste grupo ou daquele grupo, daquele partido ou de outro partido e nem sequer tenho partido nenhum, tenho um movimento em que as pessoas são muito livres e ainda bem, e é isso que é bom, mas não chega. E, portanto, preciso mesmo de ter um outro espaço, uma outra forma de trabalhar e não tem que ser que sempre aos microfones, pode ser através de investigação, através de trabalho académico, através de artigos nos jornais. Há outras coisas para fazer na vida. Por falar neste movimento, quando sai do PS e decide lançar este movimento Cidadãos por Lisboa, sobrevive sem si ou vai continuar à frente deste movimento? Quem lá está agora é que sabe o que é que vai fazer e como é que querem fazer. Portanto, isso deixo a quem fica. Nós, os lugares, os cargos, os movimentos, os partidos, não são cadeiras fixas. A gente tem que conseguir deixar outros a fazer o trabalho que nós lançámos e até podem ir noutras direções, não faço ideia. Penso que há razões para continuarem. As duas grandes causas do movimento Cidadãos por Lisboa, eu penso que são completamente atuais para toda a gente. Uma chama-se transparência, outra chama-se participação. Duas palavras que no município de Lisboa continuam a ser muito importantes e às vezes em falta. Mas é a face visível deste movimento? Não, deixe-me só dizer, eu própria, eu própria, exerci muitas vezes com o poder que tinha na Assembleia Municipal essa exigência de transparência. Eu acabo de devolver à Câmara o plano de alteração do plano da Avenida da Liberdade por uma razão muito simples, não cumpre os critérios legais. Bom, muitos presidentes de Assembleias Municipais não têm esta, enfim, esta ação. Eu verifico as propostas, não é? A Avenida da Liberdade é o território mais caro do país. Há um plano de alteração simplificada para mudar sítios que eram equipamento passarem a ser habitação e serviços. Tenho uma ideia de que isto alterou o valor do terreno. É uma das razões pelas quais as rendas são tão altas. É porque os valores têm-se vindo a subir, a subir, a subir, a subir. Então, e faz-se uma alteração destas assim simplificada de qualquer maneira? Não pode. A CCDR Lisboa e Valdo Tejo deu uma informação a dizer não podemos emitir o nosso parecer, o parecer da CCDR é obrigatório, o plano volta para trás. E é este trabalho. O que é que estava a faltar? Era esse relatório? Não, o que está a faltar é que você não pode fazer uma alteração simplificada de um plano a dizer isto deixa de ser para espaço verde ou para equipamento e passa a ser para habitação ou para comércio ou para o que você quiser. Não pode fazer isso sem fazer uma análise das consequências que isso tem e propor condicionantes. Eu acho muito bem até que se altera. Se já não está lá a sede da Epau, não tem que continuar a estar equipamento no plano. Agora, aquela zona onde era a sede da Epau, estou a dar isto como exemplo. Ali ao pé de restauradores tem um valor brutal e, portanto, se se vai alterar o uso, vai-se alterar o valor. Se se vai alterar o valor, a Câmara tem que exigir contrapartidas para o interesse público, nomeadamente em termos de estacionamento ou em termos de habitação acessível ou em termos de espaço público, o que for. Nós não podemos... As decisões de quem está no município, as decisões urbanísticas, a gente nunca pergunta quanto é que vai passar a valer o terreno para onde o senhor está a tomar uma decisão. E quem é que vai beneficiar com isso? Esta é a questão de fundo. Esta é a questão de fundo. E para tudo isto, eu preciso neste momento de estudar mais, de investigar mais e de falar de um outro ponto de vista. Porque isto não está... A nossa lei não exige isto. Mas não deixa de ser preocupante que com essa sua ação no terreno era ou ainda é Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. Até ao fim do mês, em princípio. Deputado da Assembleia da República... Também já não sou. Não é já, claro. Mas acha que vai ter mais poder de influência estando fora? Não, não, não vou... Mas vamos lá ver. As coisas não dependem só de uma pessoa. Eu sinto é que, próximo dos meus 72 anos, preciso de parar um bocadinho, de fazer a reflexão sobre o trabalho que andei a fazer estes anos todos, mesmo sobre este movimento. Eu tenho muito orgulho do Movimento de Cidadãos de Lisboa. Então, nós começámos há 12 anos a partir de uma pessoa só, que sou eu, zero subvenção pública nunca tivemos. Ao longo destes anos todos nunca tivemos nenhuma subvenção pública. Isto é importante dizer-se numa altura em que há aí tanta discussão sobre o financiamento dos partidos políticos. O movimento nunca teve subvenções públicas. E 12 anos depois eu deixo dois vereadores na Câmara, um dos quais é vice-presidente. Deixo seis deputados na Assembleia Municipal, um dos quais ficará na mesa. Deixo-me apresente numa junta de freguesia. E deixo uma data de pessoas do meu movimento a trabalhar nos bairros e nas associações. Portanto, isto prova que é possível fazer política de outra maneira, que é possível mobilizar pessoas para outra maneira de estar. E uma das coisas mais importantes na nossa maneira de estar, ao contrário do que se passa nos partidos. É que no meu movimento não há disciplina de voto. Nós muitas vezes não votamos todos da mesma maneira. Mas isso é aceito, normal, e não nos importamos nada com isso, com uma condição. Temos que falar uns com os outros antes. Como eu costumo dizer, citando uma do meu movimento, nós somos independentes, mas não somos independentes uns dos outros. Isto é uma outra maneira de estar. Isto agora pode ser feito por mim, pode ser feito por outras pessoas. Eu, pessoalmente, Helena Alceta, a caminho dos 72 anos de idade e reformada, avó de sete netos, acho que tenho o direito, acho que tenho o direito de dizer, deixem-me agora estudar um bocadinho, porque já estou a ficar seca da cabeça. Preciso de refletir, é. Preciso de refletir. Preciso de perceber o que é que andei a fazer. Preciso de falar com outros das várias universidades do país para trocarmos impressões, e inclusivamente da Europa, porque tenho convites também de gente fora daqui. A crise não é só cá, para Berlim, em Barcelona, é um caso à parte, enfim, por razões que nós sabemos. As cidades hoje são cada vez mais pontos de conflito e palco de grandes tensões mundiais. E um dia também vai acontecer em Lisboa, isso é fatal. Portanto, temos que estar atentos. O que é que lamenta mesmo não ter feito agora até a sua saída? Ai, velho, meu Deus, eu acho que já fiz muita coisa, não lamenta. Não, não estou a pôr as questões que eu tinha, obviamente. Não, não, não. Mas apesar de tudo o que fiz. Não, não é isso. Vamos lá ver. Eu gosto mais de olhar para a frente do que olhar para trás. Portanto, eu acho que fiz algumas coisas que me deram muito gozo, aprendi muito com as pessoas, as pessoas também dizem que aprenderam comigo, agora está na altura de eu também me dedicar de outra maneira, olhar de outra maneira. O processo das nossas vidas, do meu ponto de vista, é sempre feito de uma mistura de ação e reflexão. E há alturas de todos nós precisamos de parar um bocadinho para fazer um balanço. E quando chega a minha idade, é muito tipicamente começarmos a fazer balanços. Espera aí, fiz isto tudo e agora? O que é que eu quero? O que é que falta fazer? O que falta fazer, exatamente. Não estou numa de plantar uma árvore e fazer um livro. Filhos, felizmente, já tive. Está na fase de pensar o que é que falta fazer, ou já sabe exatamente o que é que quer fazer. Não, eu sei o que é que quero fazer, não sei se sou capaz, mas eu sei o que é que quero fazer. Então, eu estou aqui em Lisboa e há estes problemas todos. Mas se eu sair de Lisboa, mesmo à Beirinha, e muitas vezes vou visitar barros fora de Lisboa, ainda a semana passada estive a almoçar no barro da Torre, à Beirinha, junto ao aeroporto, aquele barro está há mais de três anos sem luz. Isto não é normal. E já fizemos imensas diligências, já fui lá várias vezes, já falei com a Câmara de Loures, já se fez uma lei para os bairros precários poderem ter ligações da eletricidade. Bom, não se consegue. Então, eu não posso ficar calada. Isto não se resolve na Assembleia Municipal de Lisboa. É, Helena, quem diz este... Há pelo menos, há mais de mil bairros não legalizados na área importante de Lisboa, e precários como este, há mais de 200. Portanto, atenção, atenção. Podem ser coisas pequeninas. Podem ser meia dúzia de famílias. Mas, por meio de dúzia de famílias, eu tenho que me bater. Eu não posso consentir que isto continue a acontecer. Nós estamos no século XXI. E porquê que há uma parte dos meus concidadãos, que moram aqui à Beira, estão há três anos sem luz. Mas vocês conseguem imaginar o que é não ter luz? Conseguem imaginar o que é uma criança não poder ter um computador? O que é não poderem... Nada. A não ser que tenham dinheiro para um gerador, que é muito mais caro. Quer dizer, isto não faz sentido. E, portanto, nós precisamos de... Quando falava no início da nossa entrevista que era urgente criar um programa metropolitano para a habitação, é o quê? O que é que pensa aqui disso? Pois é, é precisamente aquilo que se fez para os transportes. Foi preciso, na área metropolitana, os presidentes todos entenderem-se, e os municípios entenderem-se, para termos uma diminuição do preço do transporte público, que era urgentíssima, que havia não sei quantos operadores, cada qual com os seus tarifários. Portanto, foi possível isso a nível metropolitano. Com a habitação é a mesma coisa. O problema da habitação de Lisboa não se resolve em Lisboa. Se a senhora quiser comprar uma casa em Lisboa, ou arrendar uma casa em Lisboa, ou for uma agência, eles perguntam quanto é que pode gastar ao fim do mês. E eu digo, olha, sei lá, 400, 500, 700. Bom, diz-me imediatamente, ah, eu arranjo uma casa. Com o que você precisa, com a senhora arranjo. Mas não é em Lisboa. E mandam-na para Mafra, ou para Alcochete, ou para o Seixal. Isto mostra que o próprio mercado já está metropolitano, já é metropolitano, e as pessoas, pelo mesmo valor, vão parar a cada vez mais longe. Ah, nós temos que pôr os municípios a olhar para esta realidade. Temos que pôr os municípios a olhar para esta realidade em conjunto. E um programa metropolitano é um programa que tem que ter uma estratégia conjunta, em que possam fazer propostas unindo os esforços, possam fazer programas transversais, e que possam candidatar-se a programas, quer a nível do Banco Europeu de Investimentos, quer a nível nacional, a programas com apoio público, também transversal. Não ser apenas município a município, cada um a tratar dos seus. E estamos muito longe disso? De conseguir esse entendimento? Não estamos longe, acho que nem sequer começaram. Vamos, é preciso partir do zero, não é? É preciso partir do zero neste caso, portanto, pelo menos os vereadores da habitação juntarem-se e fazerem propostas, quer dizer, isto é fundamental. Até porque há problemas muito parecidos, não são iguais. Atenção, os municípios são muito diferenciados. Mas mesmo para territórios desiguais, e a Lei de Bases da Habitação é uma prova disso, para territórios desiguais, o direito é o mesmo. O direito à habitação é universal para todos. E, portanto, tem que se adaptar. Como é que vai exercer organicamente isso? Vai criar um movimento? Não, não vou criar movimento nenhum, calma. O movimento já está criado, calma, calma, calma. Não precisa andar a criar marcas. Os cidadãos por Lisboa continuam por Lisboa. E eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe o que é? Que eu costumo dizer. É trabalhar nos buracos do sistema. O sistema tem muitos buracos. E nesses buracos há uma margem muito grande. Os buracos do sistema. Quer dizer, as coisas que não estão previstas na lei, que ainda ninguém começou, que são livres, não nos mandam logo dizer que não se pode fazer, porque há não sei quantas condicionantes. Isto que eu estou a dizer, não tem condicionante nenhuma, pela simples razão de que o programa metropolitano para a habitação em Lisboa, nunca ninguém previu nem pediu. E, portanto, está na altura. É possível, isto só para terminar a questão da habitação, é possível travar a especulação imobiliária em Lisboa? Não, vamos lá ver. Travar não se trava. É possível regular. A palavra mais forte que eu usei quando me candidei neste último mandato com o PS em Lisboa foi a palavra regulação. Regular, regular, regular. Nós temos uma caixa de ferramentas das políticas de habitação, em que uma parte é a habitação pública, que é a ferramenta menos usada, agora finalmente estão a começar a lançar, mas ainda vai demorar tempo a ter resultado. Temos a ferramenta fiscal, que é a que o Ministério das Finanças usa e abusa, mas a ferramenta fiscal não é cruzada com as políticas de habitação. Portanto, a pessoa paga porque as finanças vão lá buscar o dinheiro, mas às vezes a maneira como o imposto está desenhado é perverso para a política de habitação. Temos a ferramenta dos subsídios, das subvenções, que é muito pequenina, damos subvenções para juros unificados para comprar casa, ainda estamos a dar, coisa que já não devíamos estar, já não é preciso, e damos subvenções aos jovens, ao porto a 65 jovens, mas também a um programa pequenino. E depois a quarta ferramenta é a relação, e a relação aqui a leis, por isso fiz a lei de base de habitação, programas específicos e limitações. Eu dou-lhe um exemplo, como regular em termos de intervenção pública o preço, este disparate do preço. Nós não podemos impor, acho eu, podemos, se isto não fosse um Estado democrático, podemos impor uma limitação de preços e podemos impor congelamento de rendas, como o Salazar fez. Acho que isso não é a solução. Agora, nós podemos pedir maior equilíbrio na repartição dos ganhos. Por isso é que eu mandei o plano da Avenida Liberdade para trás. Por exemplo, a lei de base de habitação, o que diz é que, naqueles municípios onde há carência habitacional, porque há zonas do país onde este problema não se põe, nesses municípios, as assembleias municipais podem aprovar uma declaração fundamentada de carência habitacional que permite o quê? Permite ao município dizer assim, muito bem, os projetos urbanísticos que entrarem, nós temos carência habitacional, 20% ou 30%, tem que ser para a habitação acessível. Senão não aprovamos. Este é um poder do município, o poder de aprovar, o poder de multiplicar o valor, o poder que eu costumo dizer de fazer moeda, na prática é uma moeda. Quando se toma uma decisão urbanística, você está a produzir uma moeda chamada metros quadrados de construção. Rapidamente... E com valores diferentes. Que rapidamente tem um valor. E, portanto, ao produzir a moeda, tem que ter regras. E uma das regras é, sim, senhora, vai ter aqui uma mais-valia importante, vai ter que pagar as suas taxas e as suas coisas todas, mas vai ter que dar uma contrapartida. E é isso que falta, percebe? É isso que falta. Nós temos uma legislação urbanística cheinha de coisas formais, que se a gente não cumprir aquela linha, já não passa, e muito pouco a substância. a substância de como é que se gera valor no urbanismo. Gera-se valor no urbanismo com as decisões dos vereadores dos municípios. Essas decisões têm que ser escrutinadas e eu tenho que saber, quando tomo uma decisão, quanto é que isto vai valer e a quem é que vai beneficiar. Eu repito esta frase, porque isto é muito importante. Nenhuma lei me obriga a perguntar isto. Eu andei um ano a tentar perceber no plano da Avenida Liberdade quanto é que aquilo ia passar a valer. Ninguém foi capaz de mudar estes valores. Não acha isso, diria, estranho? Não haver sequer contas feitas sobre isso? Não há estranho, porque a lei não pede. A lei não pede. O Departamento de Jurídica e a Câmara só diziam está tudo bem, está tudo bem, está tudo rolar. Para acaso não estava. Havia lá um parecer, uma formalidade que faltava, um parecer que faltava e eu aproveitei a formalidade e mandei o plano para trás. Pronto. A gente tem que ver as coisas. Mas a questão de fundo é esta. A questão de fundo é esta. O urbanismo é um poder muito grande. Agora o vereador Manel Sagate sai, vem outro aqui em João. Um poder muito grande. O poder principal é que muda o valor dos terrenos. E numa altura em que nós estamos com este hiperaquecimento de preços, regular é começar a arrefecer. E para começar a arrefecer tem que ser através do poder urbanístico e através de colocação de mais habitação pública no mercado. Porque se pudermos mais habitação pública no mercado, os preços também baixam. Havendo mais oferta, o preço também baixa. Já agora, Manoel Salgado sai da variação, um facto, mas continua na sociedade de reabilitação urbana. Quer dizer, continuará. Se a Câmara aprovar, e por enquanto ainda não aprovou. Semana passada não conseguiram aprovar. O Fernando Medina teve que adiar a votação. Exatamente. Vamos ver, talvez arranjem um acordo qualquer para aprovar isso, mas é um erro, eu já lhe disse, é um erro, disse ao Manoel Salgado, disse ao Fernando Medina, é um erro político grave, porque a pessoa se sai, porque entende que já fez 12 anos e deve sair, então sai completamente, sai com os dois pés, não sai só com um. Acho muito mal, acho muito mal, acho que não devia ser, porque mantém um poder de influência. Mas tem um orçamento enorme, tem uma responsabilidade enorme nas obras todas da cidade, portanto mantém um poder de influência, sem ser escrutinável, como quando era vereador. Eu acho que isto é um erro político, é um erro político, vai custar caro ao Fernando Medina. Tivemos eleições legislativas há pouco tempo, como é que olha para a vida pública e política do país, de uma forma genérica? Vamos lá ver, nós temos tido uma certa exceção na Europa, não é? E, portanto, neste momento, pronto, eu que me bati muito pela geringonça, tenho pena que não haja condições para fazer a geringonça, compreendo que ela não podia fazer-se neste equilíbrio de forças, mas acho que a coisa mais importante neste momento é que continuamos a ser muito exigentes uns com os outros e continuamos a ser muito exigentes com o governo, porque isto não é só o dia-a-dia, não é? O que está a acontecer no mundo afeta-nos, e afeta-nos muito. O que está a acontecer na Inglaterra, a maneira como os Estados Unidos se comportam, as alterações profundas afetam-nos muito em Portugal. Nós temos sempre um pouco a mania que isto aqui é um cantinho à beira-mar plantado e que aqui as coisas são diferentes, mas afetam-nos. E, portanto, o cidadão tem que ser sempre muito exigente para que quem está no governo, que é uma tarefa cada vez mais difícil, sinta que é escrutinado e que toma decisões em nome do interesse nacional e não em nome de outros interesses. Helena Roseta, a Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, no Direto ao Assunto de hoje, muito obrigada pela sua disponibilidade e por ter vindo às manhãs 360 do Observador.